O incêndio que deixou mais de 200 mortos na Boate Kiss em Santa Maria virou destaque na imprensa internacional. Diversos jornais, sites e agências de notícias estiveram atentos. A tragédia foi destaque nos principais veículos de notícia do país. Nos jornais locais, a cobertura foi intensa com reportagens especiais. Os jornais internacionais, como o Le Monde, da França, destacou a presidente Dilma Rousseff, consolando os parentes das vítimas. O Corriere della Sera, da Itália, destacou que a fumaça e a multidão em pânico transformaram a Boate Kiss em uma verdadeira armadilha mortal. A repórter da BBC de Londres acompanhou o enterro das vítimas em Santa Maria. O The New York Times destacou as cenas de horror pela qual passaram as pessoas que presenciaram o incêndio. As maiores equipes de televisão do país, como a TV Globo, a TV Bandeirantes, Record e a SBT, entraram ao vivo em sua programação. A CNN, Le Monde da França, BBC de Londres e emissoras do Japão também fizeram parte da cobertura. As ruas próximas à Boate se transformaram num estúdio improvisado. Para cobrir tragédias como essa, é preciso de uma grande estrutura e uma equipe preparada. É uma cobertura difícil de fazer, né? Tem muita gente que quer conhecer, quer ver o local, atrapalha muito, mas a gente entende, né? É uma cobertura difícil porque ela é dinâmica. Você vai mudando a cada minuto em que ela vai acontecendo, vai tendo novidade, você vai mudando. As transmissões ao vivo, as gravações, as gerações do material para São Paulo, para Porto Alegre. O jornalista do SBT fala das dificuldades de chegar em Santa Maria. Você deslocar uma equipe completa de São Paulo para qualquer lugar, no interior do Rio Grande do Sul, é complicado. Complicado em função até mesmo da estrutura. No domingo você não acha repórter fácil. Você tem os plantonistas, a escala é reduzida. Repórter, auxiliar, motorista, cinegrafista. Então começa aí essa dificuldade. Outra dificuldade é você, questão de logística. Olha, que equipamentos encaminhar, como conseguir passagem, como vai ser feito esse transporte. E você fica triste porque você, embora seja jornalista ou seja trabalha em televisão, você é um ser humano antes de mais nada. Duzentas e tantas vidas que se foram, jovens, é muito difícil. Você fica, você trabalha, mas sofre junto. Muito, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.